Bye, Nate! Salve o Sam! Bye, Nate! Bye, bye! Bem-vindos ao Jornal Games Movies. Um fan recriou o último trailer da Uncharted 4 que foi lançado nos cinemas antes de começar o filme Star Wars e recriou esse trailer com Little Big Planet. Risque-lo tudo por algum pedaço de tesouro. Acho que é como eles me conhecem. Como eles me lembram. Mas não sou quem sou. Produto ainda não assustado. A Jimmy Tabata, diretor de Final Fantasy XV numa mensagem dia de novo, disse aos fãs que Final Fantasy XV era a ser lançado em 2016. E agora temos os dois jogos que comprámos este ano que nós achamos que vale mais a pena. Temos um que não pusemos nesta linha que é o Call of War Remastered. Mas não pusemos porque é um remastered e vamos só para os gps principais. Então, pronto. Em primeiro lugar no ano saiu o que nós temos The Order, 1886. que foi um jogo graficamente interessante. História interessante. O fim do jogo foi um bocado triste. Apesar que havia mais. O que estragou o jogo foi a sua duração, que é curta. Depois logo a seguir temos Resident Evil Revolations 2 que na minha opinião estava à espera de mais vindo do Resident Evil. Mas pronto. É o que deu para a cabo com. Logo a seguir temos um exclusivo Playstation 4 Bloodborne que é um jogo que nem toda a gente gosta deste tipo de jogos. Por ser difícil, pelo estilo de jogo. Mas é um jogo que vale a pena jogar. Até porque, bem, aí está muito. Temos nomeado para os jogos do ano. Logo a seguir temos The Witcher 3. que também teve nomeado para o jogo do ano. E ganhou foi o jogo do ano. Não é muito para falar The Witcher. É um jogo de época. Um RPG. Vocês que jogarem vou gostar. Para este tempo Logo a seguir Batman Arkham Knight que para mim também foi um dos melhores jogos deste ano. Divertimos imensa jogada. Logo a seguir no mês de Agosto saiu Until Dawn um jogo novo escolhido PS4 que muitas pessoas tinham dúvidas sobre a sua qualidade que até foi bastante. Estava à espera de um bom jogo, mas não assim. Acho que as decisões não influenciavam o fim não era muito diferente. Podia ter mais fins mais variados e não teve. Mas pronto. Também está entre os jogos do ano. A seguir vem o jogo do Kojima. Que na verdade é o disco Anami. Já não diz Kojima. O Metal Gear Solid 5. Que... Prontos. É um jogo um bocado contraverso porque há pessoas que acham que é estúpido de repetir-se quase metade do jogo. Há outras dizem que não. Tipo irmão da nada. Mas não há nada assim de interessante. portanto. É uma lost. Veste temos Broken Sword 5 A Maldição da Serpente. Um jogo de aventura gráfica. Para quem ainda jogou Broken Sword. de verdade é do meu bocado. Não valeu muito. Veste temos um jogo cheio de bugs. Estou brincando. Não tenho nada. Não tenho alguns. Assassin's Creed Syndicate. Que nada ainda vai trazer para o canal. Neste jogo de bosta. Porque eu não gosto nada. Mas pronto. Já não gosto. Está aqui. Ele estava aqui a fazer sinal de me vai matar. mas é uma bosta. E por outro temos outra bosta. Cold War e Black Ops 3. Estou a brincar. É um Cold War. É mais do mesmo. Campanha Multiplayer e Exumos. Mais Black Ops. Prontos. E eu e a Ana. Vamos a falar. Dos jogos que temos aqui. Que comprámos este ano. De calar o nosso top 3. O nosso top 3. Vamos fazer top 5. Vamos fazer top 3. Até porque são poucos. O nosso top 3. Vai para. Terceiro lugar. Vai para. Until Dawn. Já sabem porque. Já foi explicado. Para segundo lugar. Infelizmente. Vai. O Syndicate. Dos Sindicatos Trabalhadores. Para primeiro lugar. Tadam. 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 Do Witcher 3. Do Wild Hunt. Foi jogo do ano. E nós tivemos. Prontos. Foi bom jogo. Tadam. E para o último. É só este. E até a próxima. E assim termina os no Game of Thrones. Beijos. E abraços. E um bom ano. 2016. Para toda a gente. T смотрive antes. Tucken. T projetadas.